Tu chegou a frequentar o Liberdade, onde eles tocavam? Sempre ia? Sempre ia. Tu gosta de um chorinho? Sempre, sempre ouvia. É, é. O que tu acha de rever tudo isso? Ouvir de novo, no caso? Muito bom. Faltava papelote de música aberto. Sim. E tu já tinhas vindo no terço algumas edições? Ah, já. O que tu acha de eventos democráticos, plurais, que atendam todas as pessoas? Faltava papelote de espaço aberto, de música. Não só de música, mas de poesia, de arte. A arte na rua, né? Como sempre devia ser. Pro povo. Pro povo, né? Isso aí. Faltou na Fena Doce, né? Tem um riff só de docinho, né? Claro. É mais plural ainda. Mais plural ainda. Tá certo, meu amigo. Obrigado também pela colaboração. Imagina. Como é que é teu nome? Ricardo. Ricardo, obrigado pela colaboração. Que tu curta mais o show aí. Legal. Valeu mesmo.